Então, fui à casa do oleiro, e o oleiro estava lá, trabalhando com o barro, e toda vez que um vaso de barro não saía ao gosto dele, como acontece às vezes, quando se trabalha com o barro, ele começava de novo, usando o mesmo barro, para refazer o vaso. Teu amor me desfaz, Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo Teu amor me desfaz, Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo Teu amor me desfaz. Não há nada que eu comece em você, que eu já não tenha terminado. Eu começo a boa obra, e a completo, faço as feridas, e sou o bálsamo, permito a tempestade, faço a terra florer, estabeleço a escuridão da noite, e faço o dia amanhecer. E transformo o deserto em jardim, e a terra seca, em torrente de águas, e quebro o vaso, corrigindo todas as suas imperfeições, e faço de novo. Onde você vê pó, eu vejo um vaso moldado, onde você vê cacos, eu vejo reconstrução. Onde você vê ruínas, eu vejo reinícios. Onde você vê impossíveis, eu faço milagres. E isso, isso não é o fim, ser quebrado é só o começo. Ser quebrado, significa que eu insisto em você, porque eu quero te transformar em um vaso de honra. Ser quebrado, significa que eu persevero em você, porque eu não permito que você seja um vaso inútil no meu reino. Ser quebrado, significa que eu te amo, porque eu quero que você seja um vaso, capaz de abrigar a minha própria presença. É um processo doloroso, não é? Lembra? Eu fui ferido pelas suas transgressões, e morrido pelas suas iniquidades. O castigo que te traz a paz, estava sobre mim pelas minhas pisaduras. Você foi sarada. Ao Pai agradou-me moer. Me fez enfermo. Derramei a minha alma na morte, para que você tivesse vida. Me fiz pecado, para que você fosse perdoado. Aceitei o castigo, para que você fosse livre. O meu desejo, é olhar para você e ficar satisfeito. Saber que você é um bom fruto, do meu penoso trabalho. Que a minha vida, corresponda ao teu chamado. Riz-me aqui, quebrantada, transformada. Vaz o novo. Enche-me, e usa-me conforme o teu querer. A água, representa a palavra. Sou limpa e purificada, com a palavra de Deus. A palavra, o verbo se fez carne. É o próprio Jesus, vivendo em mim. O vinho, representa a alegria. Sou preenchida, com a alegria. A minha alegria, que é a sua força. A alegria, de ser filha. Serva. Noiva. Amada. Amiga. A alegria, da salvação. A alegria, de pertencer ao Pai. O óleo, representa a unção. Deus, enche meus dons e habilidades, com a sua unção. A unção que cura, e te capacita. É o próprio Espírito Santo, vivendo em mim. Temos, pois, esse tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Derramo a minha vida no teu altar. Porque aqui no teu altar, não é o fim. É no teu altar, onde tudo começa. Coloco a minha vida, em tuas mãos. Eu, em você. Você, em mim. Derrama a minha vida, na sua vida. Pois eu sou, a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Igreja minha, eu sou o Deus de recomeços. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Obrigado.